O Edinho só no aplauso, sendo apresentado agora o goleiro Paulo Sérgio, goleiro da seleção brasileira em 1982, estava no grupo na Copa do Mundo da Espanha, como estava também o Júnior e estava o zagueiro Edinho. Vem aí agora o artilheiro, com passagens por vários times, sempre fazendo muitos gols, Cláudio Adão, ele que começou aqui em Santos, no Santos. Magal, jogador que está atuando no futebol de 5 da Itália, ontem fez alguns golaços contra o Canadá. Esse é fera do futebol de areia no Rio, Júnior Negão. Renan, foi campeão brasileiro de futebol aí o Renan, e também bate sua bola na areia. E agora a grande estrela do time, maior artilheiro da história do Flamengo, um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, do futebol mundial, está aí. Zico, sendo apresentado e saudado, com muita festa pela torcida aqui em Santos. Estão no campo as 16 feras, a dupla de árbitros, e agora nós vamos conferir as duas escalações. Começando pela seleção brasileira. Escalada para iniciar a decisão com o Paulo Sérgio no gol, o número 1, Edinho 4, Júnior 5, Cláudio Adão 9, Zico, número 10. Magal 7, Júnior Negão 8, Renan 11, ficam na reserva da equipe brasileira. Reservas que são muito usadas no futebol de areia. O adversário do Brasil, de Zico, é a seleção mexicana de futebol, que eliminou a Argentina. E vem com o Ledesma no gol, o número 1, número 3, Rodrigues, número 6, Dúzia, Fabian Vásquez. O número 9 é o brasileiro naturalizado mexicano, Zizinho, e o número 10, Flores. Jogadores que passaram pela seleção do México, Flores, inclusive na Copa do Mundo, de 86. Marreira, número 5, Robles, número 7, e Del Toro, número 8, são os reservas da seleção mexicana. A dupla de arbitragem para este jogo, no futebol de areia, são dois juízes, os dois árbitros profissionais. Um já parou, mas foi juiz de final da Copa do Mundo, de 1986, e o outro ainda está em atividade. E os árbitros são Edmundo Lima Filho, esse é um dos árbitros, ainda apita no futebol de São Paulo. E o segundo árbitro é José Roberto White. Apitou, foi um dos brasileiros, ele e o Arnaldo César Coelho, que apitaram final de Copa do Mundo. Vai começar o jogo aqui em Santos, futebol de areia, 3 tempos de 12 minutos, e nós vamos para a decisão. Aí está, a bola em jogo, Brasil e México brigando pelo título da Copa América de futebol de areia. Já o Paulo Sérgio tendo que trabalhar no comecinho do jogo. Vem o Brasil com o Edinho. Leva a bola pela esquerda, agora é obrigado a fazer o recuo, mais atrás recebendo, com chance de armar a jogada, Júnior. Ele tentou devolver para o Edinho, cortou o Flores. Vem o Zizinho, Claudio Adão, volta na marcação. Júnior. Zico, bom toque de primeira para o Edinho. Deixou passar, levou para o fundo, bateu para o gol. Caiu o Lebesma. Rebateu na primeira e foi buscar depois. O Brasil de novo toma a bola. Olha a jogada com o Júnior. Boa bola para o Zico. Gol! Brasil! Zico! Do Brasil! Antes do primeiro minuto. Sempre bem colocado, saindo da marcação, ficando praticamente embaixo do gol. E muito bem sacado pelo Júnior. Zico! O Brasil abre o placar em Santos. 1 a 0. Agora o jogo vai parar um pouquinho porque a galera jogou viseiras para dentro da quadra. Então vai ter que ser retirado e os próprios jogadores estão ali dando uma força para ver se a torcida se acalma, só torce, sem jogar nada para dentro da quadra. 1 para o Brasil, 0 para o México. Nós temos agora 58 segundos de jogo. Esse foi o terceiro gol do Zico na disputa. Ele fez dois ontem. E hoje mais um aí, Zico, o terceiro gol dele no campeonato. A informação do repórter Roberto Sander, curtindo com você o futebol de areia também. Olha Claudio Adão. A tentativa era para o Zico. Foi bem o goleiro Lebesma. Javier Zizinho. Flores. Tenta o corte. Devolve com o Zizinho. Arrestou o chute, ela bateu no Júnior, voltou na mão do Zizinho e a falta está marcada. As faltas do futebol de areia são todas cobradas em tiro livre, sem barreira. Ninguém entre a bola e o gol. Por isso, mesmo sendo bem de longe, o Júnior pode até arriscar um chute direto. É o que ele faz. E o goleiro Lebesma, bem colocado, faz a defesa. Vem o time do México. A tentativa de Rodrigues. Tomou o Edinho, deu para o Zico, bateu para o gol. Espalma o goleiro Lebesma. Boa tomada de bola do Edinho. Que bate o escanteio. Claudio Adão no peito, de esquerda. Não pegou firme nela. Vem Zizinho. Rodrigues. Fabián Vázquez. Luiz Flores. Recebe, protege. Viu a entrada do Rodrigues, boa bola, saiu Paulo Sérgio no pé dele e faz a defesa ao goleiro do Brasil. Ele sai jogando rápido com o Júnior. Se deixar, ele arrisca. Não pegou bem na bola. Houve desvio e escanteio. No primeiro jogo, valendo o terceiro lugar da Copa América, a Argentina venceu o Canadá por 2 a 1. Argentina em terceiro, Canadá em quarto, portanto. Brasil e México decidem o título nesta partida e o Brasil vai vencendo por 1 a 0. Fabián Vázquez. Rodrigues. Flores. O Brasil volta, faz a marcação, aparece bem para jogar. Fabián Vázquez recebeu um bom passe, mas pegou muito mal na bola. Cláudio Adão. Júnior. Ele faz o break, Edinho está um pouco mais atrás. Se manda agora para a esquerda o Edinho, ele prefere o Cláudio Adão. Tenta fazer o giro, é bem marcado, Edinho. Levanta, arrisca o chute e ela passa. Só acompanhou o Ledesma no chute bem dado por Edinho. E vem buscar aqui, tentando já abafar a saída mexicana. Flores. Fez boa abertura de bola. Zizinho arriscou o chute, a bola bateu no Cláudio Adão. E caiu bem para pegar o Paulo Sérgio. Saída de bola de Paulo Sérgio é com Edinho. Zico. Boa bola para o Júnior, é para bater, defendeu o goleiro Ledesma. E o Brasil começa a mil o jogo, tocando bem a bola, chegando com perigo ao gol mexicano. Dando pouca chance para a seleção do México. 1 a 0 no placar. Júnior bateu o escanteio, cortou flores, Edinho vai pegar o rebote. Nós chegamos a 4 minutos do primeiro tempo. Olha a ajeitada de peito do Cláudio Adão. Edinho bateu, a bola explodiu. E foi para o escanteio. Esse número 9 do México, quem a bola bateu. Geraldo Zizinho. Jogou futebol aqui no Brasil, aqui mesmo em Santos. Há muito tempo mora no México, se naturalizou mexicano. Olha o Edinho, chegando por trás, batendo. Gol! Brasil! O Edinho! Brasil! O escanteio cobrado por Zico. A testada firme de Edinho tirou todo mundo. Dulan se atravessando essa bola, jogando cruzado com a cabeçada. E fazendo o segundo gol do Brasil com 4 minutos e meio do primeiro tempo. 2 a 0. Começa bem o Brasil, fazendo uma boa vantagem, ainda no primeiro tempo do jogo. E o que é importante, impedindo que o México chegue com mais perigo ao gol do Paulo Sérgio. Marcando firme. Olha o Vázquez tentando. Fabián Vázquez para o Flores, o Júnior na marcação. Travou o Júnior. Agora se manda, faz o breque, dá o drible, a torcida gosta, ele vira. Zico, pode bater e chutou em cima do Rodrigues. Chegava bem, Vítor Rodrigues faz o desvio. É mais um escanteio para o Brasil, outra vez Zico. Edinho, de novo Zico. Grande finta do Zico, Claudio Adão está no meio, ele rolou, chegou se recuperando o Fabián Vázquez. Agora o contra-ataque do México pode ser perigoso. O Edinho está na marcação do Flores. Ainda o Flores. Fez o recuo para o Rodrigues. Fabián Vázquez. Edinho atrapalhou, tomou a bola, tentou ligar o Zico. O mexicano ainda insistiu e conseguiu ficar com a bola. Olha o contra-ataque perigoso. Zizinho, uma bomba! Paulo Sérgio defende bem. Uma pancada. A tentativa do Paulo Sérgio com o Claudio Adão, cortou o Rodrigues. Luiz Flores não teve domínio, Zico toma dele. O Júnior está pela direita, Zico briga. Consegue ficar com a bola. Júnior se manda, Zico rola, Júnior bate. Não, preferiu o Claudio Adão, é que está um golaço! Brasil! Valde o Adão! Brasil! 3 a 0! E que lindo gol do Brasil! Todo o trabalho do Zico, o Júnior tinha tudo para arrebentar no chute a gol. Mas viu e serviu o Claudio Adão. Grande gol. Brasil que agora põe o Júnior Negão na quadra no lugar do Zico. 3 a 0 para o Brasil com 6 minutos do primeiro tempo. Olha o Claudio Adão. Júnior Negão tomou, Claudio Adão arrumou, o Júnior ajeita. Faz a embaixada, arrisca uma bomba. E o goleiro Ledesma, bem colocado, faz a defesa. Firme. A Luna Herrera que entrou agora no time do México, já entregou a bola. Júnior Negão bateu, o goleiro pegou, ele volta para o quebote! Gol do Brasil! Brasil! É um rolo compressor para cima do México, a seleção brasileira. Júnior Negão faz o quarto gol aqui na praia do Gonzaga em Santos. 4 a 0. Isso na metade do primeiro tempo do jogo. O Brasil que ontem chegou a levar um susto da equipe canadense, levou um gol com 4 segundos de partida, hoje está arrasador. Olha o Júnior Negão. Tentou o cruzamento para o Claudio Adão, a bola foi forte demais. Saiu lá pela esquerda. O time do México, meio atordoado, vai tentando se recuperar do choque de levar 4 gols em metade do primeiro tempo. Júnior tirou. Narreira. Fala a bola para Fabián Vázquez. Ele tem o Rodrigues pela direita, o Narreira pela esquerda. O Edinho dividiu. Olha a bola para o Claudio Adão. Se adiantou bem, ficou esperto e defendeu o Ledesma. Robles. Faz o cruzamento para a Larreira. Já fez duas alterações o México. Outra vez o Edinho chega roubando. E agora puxa o contra-ataque, inverteu boa bola para o Júnior. O goleiro saiu nele, Júnior conseguiu o drible. Mas não deu para fazer a jogada completa. Fabián Vázquez. Vai tentando levar o México. Robles. Robles. Você viu outra vez a boa jogada do Júnior na saída. Do Ledesma. O México vai tentando chegar no gol do Paulo Sérgio. Mas com poucas chances. Júnior legal. Tentou encobrir o Ledesma. O goleiro fez a defesa. Jogou para o Narreira. Que bobeou. Olha o Claudio Adão para fazer mais um. Outra vez o Ledesma aparece. Estava desligado ali o Narreira. Foi esse o toque que deu o goleiro. O time do México não se encontra na quadra. O Brasil vai dominando completamente o jogo e ganhando por 4 a 0. Nós só passamos de 8 minutos e meio. Nesta primeira etapa. São três tempos de 12 minutos. Robles. Rodrigues. Ameaçou. A bola veio muito forte. O Brasil já tem a reposição aqui pela esquerda na defesa. Quando a bola sai pela lateral, o jogador pode optar se ele faz o lance com a mão ou se ele repõe a bola com o pé. Como fez o Júnior Negão no lance anterior. Olha aí Júnior. Jogou na frente para o Claudio Adão. A bola passou pelo zagueiro. Claudio Adão chegou. Júnior também defendeu o Ledesma. Mais uma defesa do goleiro do México. Rodrigues. E o Edinho está uma fera na marcação. Passa uma por ele. Olha o Brasil. Vem de novo o Júnior. E mais um gol. Estava achando que essa bola ia para fora. A bola do Júnior desviou no meio do caminho. E um abraço para o Ledesma. Olha como ela vinha. Quando toca na areia, fica o goleiro. E o Brasil faz o quinto gol. Em Santos. E já entrou o Renan na quadra. E o Brasil vai massacrando a seleção do México. Trinta anos. Globo e você. Tudo a ver. Copa América de Futebol de Areia. Oferecimento. Kaiser. Fisk. E Topper. Retificando não foi o Renan, não. Foi o Magal que entrou aqui na quadra. O Magal que começou no futebol de areia jogando pelo Colorado do Leme. Tem grande experiência jogando nesse tipo de piso. Colorado do Leme, um time do bairro do Leme no Rio de Janeiro. Onde foi lançado ali por futebol de areia o camisa 7 Magal que entrou na seleção do Brasil. Ele entrou no lugar do Cláudio Adão. Olha a jogada do Júnior. Ele tentou chute, Ledesma. Há um sufoco pra cima do Ledesma. 5 a 0 para o Brasil. Aí o goleiro mexicano tentando a reposição. Ele busca Del Toro que entrou no México. Fabián Vázquez outra vez arriscou, mais uma vez mandou pra longe. O Paulo Sérgio tentou ser rápido na reposição. Esticou demais a bola. Agora a chance do México. Del Toro. Saiu o goleiro. Estamos chegando a 11 minutos. Nesse primeiro tempo é Dinho. Bate na trave a bola. O time do México está absolutamente atordoado. Não sabe o que fazer. O Fabián Vázquez, o número 6. Corre, corre, corre. Olha, briga. Conversa com todo mundo, mas o time não se ajeita. Agora vai tentando chegar o Rodrigues. Defendeu o Paulo Sérgio. Completou o Júnior Negão. Lá vem contra o ataque de novo com o Júnior. Pega pela esquerda. Luiz Flores. Fez bem corte. Agora vai puxar o contra-ataque. Rodrigues. Já chegou roubando e bem o Magal. É posição de bola do Paulo Sérgio. Preferiu sair curto aqui com o Magal. É Dinho. Já mandou o Júnior Negão. Se lançar no ataque. Mas fica tocando aqui na defesa. Magal. Júnior faz a devolução pro Magal. Que linda tabela. Ele tentou o Júnior Negão. Apareceu bem o Del Toro pra fazer o corte. Júnior Negão ainda brigou. O México conseguiu sair nessa. Ledesma. Faltam 15 segundos pra terminar o primeiro tempo. O Brasil vencendo por 5 a 0. Vem o México tentando ainda diminuir. O goleiro Paulo Sérgio pega bem a cabeçada do Del Toro. O Brasil toca a bola. E termina o primeiro tempo na Praia do Gonzaga. Final da primeira das três etapas do jogo decisivo da Copa América de Futebol de Areia. 5 para o Brasil. 0 para o México. O Brasil faz um primeiro tempo arrasador pra cima da seleção do México. Nós vamos a um pequeno intervalo e depois voltamos pra segunda etapa. Pro segundo tempo, o Brasil brigando pelo bicampeonato na Copa América de Futebol de Areia. 30 anos. Globo e você. Tudo a ver. Em Santos, intervalo do primeiro para o segundo tempo. Tá aí o Ricardinho, brasileiro, mineiro, Ricardinho. O rei da embaixada. Que nos intervalos aqui mostra pra galera como dá pra fazer embaixada até com o joelho ali. Só tocando a bola. E nós estamos no intervalo do jogo. Primeiro tempo, Brasil 5, México 0 na decisão da Copa América de Futebol de Areia. Lembrando mais uma vez que na partida anterior, na disputa pelo terceiro lugar, a Argentina venceu o Canadá 2 a 1. E os argentinos ficaram com a terceira colocação. O Brasil tá aí no repouso depois de um primeiro tempo que foi um massacre. Roberto Sander. Estamos aqui com o Zico. Zico, você saiu de campo com o placar praticamente garantido. Hoje tá fácil, né? Ao contrário do que aconteceu antes. É o primeiro quarto, é o primeiro tempo. A gente começou bem, marcando forte e fazendo os gols. Vamos ter que continuar assim. Nós vamos pro segundo tempo agora. A arena aqui na Praia do Gonzaga, absolutamente lotada. Grande público presente, torcendo pela seleção brasileira. E não sabe ainda o que é perder no futebol de areia. Pois é, já são 26 jogos de vencibilidade. O Brasil nunca perdeu desde que começou essa modalidade. Há dois anos o Brasil está invicto. E vamos pro segundo tempo. O Brasil tá com o Júnior, Edinho, Renan e Magal. O México é o mesmo time que começou o jogo. E o Brasil dá a saída. Júnior. Bola com o Renan. Vai pra marcação do Rodrigues. Renan tenta levar pro fundo. Faz o toque no meio. Se antecipou bem o Fabián Vázquez. Quando o Magal tentava o lance. Júnior recua com o Paulo Sérgio. Zizinho, Luiz Flores, Fabián Vázquez e Rodrigues são os quatro mexicanos que estão na quadra nesse instante. E olha o Renan. O Magal ia fazendo um belo lance lá pela esquerda. Ledesmo. É posição de bola buscando. O Flores voa bem Paulo Sérgio, fica com ela. Edinho. Júnior. Pode arriscar o chute. Ledesmo encaixa. Devolve. Edinho se antecipa. Não deixa a bola chegar no Flores. A marcação do Brasil é muito eficiente. Nem tocando a bola, nem com o lançamento do goleiro, o México consegue chegar armando uma jogada. Lá vem o Brasil. Magal forçou um pouquinho para cima da defesa. Aí o Rodrigues adiantou demais a bola. Tem que dividir com o Edinho. Júnior chega na ajuda. Rodrigues dá duro. Consegue ficar com ela. Virou. Bateu. Paulo Sérgio cai. E ela passa à direita. É mais uma reposição para o Paulo Sérgio com o Edinho. Tentativa ali nas costas do zagueiro. A jogada com o Magal, o Edinho, o Renan. Deu muito curto para o Júnior. Luiz Flores chegou roubando. A tentativa é boa com o Fabiano Vázquez aqui na esquerda, mas ele jogou a bola muito à frente. Paulo Sérgio ficou com ela. Magal. Mais abertura na direita, Renan. Pode até arriscar. Pegou mal na bola. Pegou muito chapado na bola. Saiu direto para a linha de fundo. Zizinho. Vem o Edinho na marcação. Zizinho dá duro. Ficam os dois absolutamente enroscados. Se é Roberto Wright, diz que está tudo normal. O Júnior chega na ajuda. O Brasil sai no campo de defesa. E Paulo Sérgio vai repor. O Renan já se mandou. Recebeu. Virou. Saiu do goleiro. Pode pintar mais um. Bateu cruzado. Não tinha ninguém do Brasil para ajudar. Fabián Vázquez ficou com a bola. Zizinho e Flores. Flores domina. Zizinho passa. Flores leva. Agora sim. Jogou na esquerda. Faz o cruzamento. Boa jogada. Luiz Flores. Uma bomba. Defendeu o Paulo Sérgio. Bem o goleiro do Brasil espalmando. Foi uma bonita jogada. Fabián Vázquez deixou passar. E na bomba do Flores, o Paulo Sérgio caiu bem. Olha o escanteio. Não está valendo, não. Vai voltar lá a cobrança do escanteio. Vem o Luiz Flores para a batida. Chegou dividindo o Fabián Vázquez com o Edinho. Chegou a sentir um pouco o mexicano. O jogo está rolando. Vem o Júnior. Arrisca uma bomba. Gol. Brasil. E mais um golaço de Júnior. Uma bola bem batida, bonita, com efeito, no ângulo esquerdo do Ledesma. Para agitar ainda mais a bandeira do Brasil, a torcida em Santos, o sexto gol brasileiro. E o quarto gol do Júnior no campeonato é ele que é o artilheiro do time. Nós passamos de três minutos neste segundo tempo e o Brasil faz seis a zero no México. Luiz Flores. Olha ele de novo. Bateu no chão e enganou o Paulo Sérgio. Vai para o gol. Gol do México. O Paulo Sérgio estava caindo para o lugar certo. Quando ela bateu na areia, um abraço. Se esticou ainda o Paulo Sérgio, jogou a mão esquerda para o alto para tentar, mas não tinha jeito. Seis a um no placar. Ledesma. Faz o toque de bola com Flores. Rodrigues. Fabián Vázquez. A bola recuada de novo com o Ledesma. Se mexe o time do México lá na frente. Zizinho. Rodrigues. O Brasil aperta. Ele prefere sair de novo com o Ledesma. Luiz Flores vem buscar. Fabián Vázquez. Rodrigues. O Edinho chega dividindo. Na bola espirrada, Paulo Sérgio. E vão voltar o Zico e o Claudio Adão. Edinho. Levantou a bola, ameaçou o chute e deu para o Júnior. Aí tem qualidade, tem beleza no jogo. Olha que lindo o lance do Renan. Matou, virou e o goleiro pegou. Bateu o escanteio Magal, mas ele chutou a bandeirinha junto aqui. Edinho. Júnior. Tem espaço, tem tranquilidade. Olha o Zico que está aí de volta. O Renan se aproxima, ele tentou o passe. A bola batendo o mexicano, sobra com o Luiz Flores. Fabián Vázquez. De novo o Flores. Já veio o Edinho. Dividiu. Ganhou. Levou. Bateu para o meio. Zico chegou. Vinha na volta o Rodrigues. Consegue fazer o corte. É mais um escanteio para o Brasil. Nós vamos chegando a marca de cinco minutos do segundo tempo. Bateu o escanteio Zico para o Júnior. Trinta anos. Globo e você. Tudo a ver. Copa América de Futebol de Areia. Oferecimento. Fisk. Topper. E Kaiser. Trabalhando o México no campo de ataque, Luiz Flores. A tentativa era com o Fabián Vázquez. A bola passou por ele. Edinho para o Paulo Sérgio. Ele deu muito forte para o Claudio Adão. Ainda tenta ir buscar o Rodrigues. Chegou na cobertura, travando, fazendo o jogo com o goleiro. Lá vem Flores. Edinho. Recuou para o Paulo Sérgio. Ele saiu e pegou. De novo Edinho. Júnior. Zico. Júnior. Vai tocando bola. Seleção Brasileira. Boa bola do Júnior. Claudio Adão. Gol! Brasil. Do jeito que ele gosta. Veio a bola no alto. Claudio Adão mata no peito. A bola está caindo. E ele manda o pé direito nela. Mais um lindo gol do Brasil em Santos. O sétimo da seleção brasileira. Sete para o Brasil. Um para o México. Nova saída mexicana. Rodrigues se esforça aqui pela esquerda. Vai para cima do Júnior. Caiu. E o juiz disse que ele forçou para cima. Não foi nada. Claudio Adão. Bela toca no Flores. Júnior. O Brasil já começa a exibição. Edinho e Júnior. Júnior e Adão. Flores corta. Bem deu o touro. É um bom contra-ataque do México. Ele partiu para cima do Edinho. Bateu de longe. O Paulo Sérgio pegou. Júnior e Edinho. Joga a bola pelo alto buscando o Zico. O Fabian Vaz que saiu na antecipação. Cortou bem. Recuou para o Ledesma. Ele busca o touro. Evita a saída da bola. Prepara o cruzamento. Mas deu de presente para o Júnior. Agora toma em contra-ataque do Brasil. Lá vem o Júnior. Na velocidade. Na jogada individual. Deu para o Zico. Saiu do goleiro. Gol! Brasil! O Zico do Brasil! O oitavo gol! Uma goleada brasileira na decisão da Copa América de futebol de areia. Zico! Você curtiu de novo e o Brasil faz oito a um com sete minutos do segundo tempo. Vai para mais uma saída do México. Pancada do Fabian Vazquez. E a defesa do Paulo Sérgio. Faz uma grande defesa. O Vazquez não acredita. Demora tanto para acertar. Quando acerta está lá o Paulo Sérgio. Linda defesa. Olha ele de novo. O Vazquez. O Edinho chegou travando. Faz uma belíssima partida aqui no desarme. O Edinho. Mira bem o jogo para o Júnior. Vai devolver para o Edinho. Pode chegar batendo. Agora o México tenta sair. Luiz Flores. Boa jogada. Vazquez ajeitou. Saiu do Claudio Adão. Del Toro chega lá do outro lado. O Flores. Ele deu para o Flores. Del Toro de cabeça deu de presente para o Júnior. O Vazquez e o Flores até que faziam o bom lance. Claudio Adão. O Zico está para a esquerda. Ele pode até fazer o gol sozinho. Deu uma inventada. O Del Toro voltou. Cortou. Ledesma liga. Fabian Vazquez. Flores. Tem Luiz Flores. Prendeu. Deu para o Edinho. A bola foi desviada. É esse canteio. Esse Luiz Flores. O camisa 10 do México tem 34 anos. E jogou na Copa de 1986. Pela seleção mexicana. Olha ele aí. Ajeitando. O Narreira. Mais uma dividida. Vencida pelo Edinho. Bola para o Zico. Agora é sair do goleiro. Marcar mais um. Dançou o goleiro. Fez comer areia. Zico. Brasil. Zico. Fez o goleiro comer areia. Aí com dois jogadores. Dentro do gol. Ele não teve nenhum problema. Foi só escolher o espaço e mandar para a rede. O nono gol do Brasil na decisão. Nove para o Brasil. Um para o México. Nós estamos chegando a nove minutos do segundo tempo. Vem a cobrança de escanteio do Zico. Júnior. Edinho. Júnior. Só pelo alto. Chegou o Flores no meio para atrapalhar a festa. Paulo Sérgio. Vai repor. Zico vem buscar. Recebe. Tentou o toque. Para o Claudio Adão. A bola escapou. Luiz Flores. O Brasil já tomou de novo. O Claudio Adão sai jogando. Deu para o Júnior. Júnior vai direto. Vem o México. Robles. Cortou o Claudio Adão. Edinho. Aí o Júnior faz a proteção. E joga bonito. Claudio Adão. Vai levando pela esquerda. Recua o jogo para o Júnior. Trabalha a bola ao Brasil. Zico. Grande inversão para o Claudio Adão. Agora o Brasil vai dando uma aula de como tocar a bola na areia. De como prender a bola na areia. Paulo Sérgio para o Zico. O Júnior já chegou. O Zico não conseguiu. Lúcio Willis em duro de matar dois. Temperatura máxima. Hoje uma da tarde. Olha o Júnior. Grande defesa do Ledesma. O Júnior é demais na areia. Olha o salto que ele dá. O voleio que ele pega. Que coisa maravilhosa. Como também a defesa do Ledesma. Foi espetacular. Vem para a batida do escanteio Brasil. O Edinho para o Júnior Negão. Que está aqui do outro lado. Ele que entrou agora no lugar do Claudio Adão. Paulo Sérgio com o Edinho. O Edinho está muito longe. E pelo jeito está pedindo alteração. Barreira. Vai o México. Jogou no meio. Vasquez dominou. Paulo Sérgio. Bateu sem força. Agora toma em contra-ataque. Júnior. Ela ia desviando, enganando o goleiro. Teve ainda reflexo para fazer a defesa ao Ledesma. O Júnior Negão não acertou a cabeçada. Ledesma caiu com a bola. Já soltou para o Robles. Edinho. Júnior. O Zico queria mais no meio. Ele jogou aberto. O Narreira fez o corte. Fabian Vazquez perdeu. O Júnior Negão. Hoje no Domingão do Faustão tem Martinho da Vila, Erasmo Carlos, Vanderleia, Osvips, The Fevers e Golden Boys. Grande festa hoje no Domingão do Faustão. Saída de bola do Brasil com o Júnior. O Edinho não foi. O goleiro tentou, mas não bateu na bola. A reposição é mexicana. Vai terminar o segundo tempo. Aí está. Doze minutos. Termina o segundo tempo em Santos. Decisão da Copa América de Futebol de Areia. Nove para o Brasil. Um para o México. Placar tranquilo para a Seleção Brasileira que agora tem mais doze minutos. Para continuar nesse ritmo e faturar o bicampeonato para toda a festa do torcedor presente aqui e ligado na transmissão da Globo. Já já a gente volta para o segundo, para o terceiro e decisivo tempo. O último tempo entre Brasil e México. Nove a um para a Seleção Brasileira. Trinta anos. Globo e você. Tudo a ver. Copa América de Futebol de Areia. Oferecimento Novo Futsal Topper. O Topper do Douglas. Aqui a praia do Gonzaga em Santos. Intervalo do segundo para o terceiro tempo. O Brasil vencendo por nove a um a decisão. A torcida lotando a arena aqui no Gonzaga. Não tem muito sol, mas está calor. E a galera está recebendo aí essa água. Enquanto você está revendo o gol do Zico, em que ele fez o goleiro correr atrás, comer muita areia. E meteu mais um golaço para a Seleção Brasileira. O camisa dez. Zico. O Brasil vencendo por nove a um. Roberto Sander. Estamos aqui com o Júnior, que até agora não saiu. O Júnior vai ser o grande forminha desse time, né? Não sai de jeito nenhum. Não, não é só isso, né? Além do fato de eu e o Edinho, a gente está mais acostumado a jogar. Quer dizer, tem que ficar criando a base, né? Agora a gente vai poder trocar. Já conseguimos um pra cá um pouco mais de alasco. Vai dar para revezar. Mas se a galera não quiser entrar, eu fico até o fim. E como você dizia ontem, é uma grande oportunidade que tem os filhos de vocês, né? Seu filho, do Zico, do Edinho, todos aqui presentes, vibrando com a atuação dos pais. A grande vantagem do beat soccer é justamente a possibilidade dos seus filhos tendentes de assistir vocês jogarem. É lógico. Eu acho que é importante não só, vamos dizer, a presença dele, mas principalmente eles participando, vendo o que a gente faz de coisa sadia, de coisa realmente levada para o lado bom das coisas, né? É, e naturalmente é isso que a gente procura passar para aí, não só a dedicada, mas principalmente nesse ambiente de amizade. Ok, Júnior. Sempre um grande exemplo, o Júnior, o Zico, são pessoas que se comportaram sempre brilhantemente nas suas carreiras profissionais, com muito talento, com atletas que são realmente exemplos para as gerações futuras. Sérios e talentosos ao extremo. E o Brasil vai vencendo por 9 a 1 a seleção do México. Estão aí os mexicanos, aí sem saber nem o que fazer, qual é o caminho a tomar. 9 a 1 na cabeça. Depois de uma boa vitória ontem sobre a Argentina, a seleção do México certamente imaginava que poderia engrossar um pouco mais as coisas para a seleção brasileira. E aqui está o... E Clebre, aqui o filho do Zico, o Thiago, 12 anos, estagiado aí com a exibição do pai, né? Claro, pô. Estou jogando muito. Quando você era pequeno, você não pôde ver o Zico jogar. Agora você tem essa vantagem do que o futebol de areia dá. Ah, peguei pouco, mas estou vendo, né? É isso aí, meio tímido o filho do Zico. E o paizão todo orgulhoso lá, dando risada, vendo o filhão. Tiago, filho do Zico, está vendo o pai realmente mostrar um pouco do grande futebol que ele jogou durante toda a sua carreira. Do Flamengo, depois uma passagem na Odinese da Itália, onde também foi artilheiro, a volta ao Flamengo, os vários títulos que ele conquistou pelo Flamengo, as grandes exibições na seleção brasileira. O Zico é, sem dúvida, um dos maiores jogadores da história do Brasil, o Zico, que terminou a sua carreira jogando no Kashima Antlers, lá do Japão. Vai começar o último tempo aqui no Gonzaga. O Brasil com o Edinho, o Zico, o Edinho Júnior, o Renan e o Magal. E o Paulo Sérgio aí no gol. Aí Edinho. Paulo Sérgio. Boa bola para o Renan, Edinho! O Edinho está cheio de fôlego também, ele jogou essa bola com o Paulo Sérgio, saiu como uma bala para receber o toque do Renan. Vem trabalhando a seleção mexicana com o Fabian Vazquez. Robles, ficou na cara do Paulo Sérgio, mas bateu para fora, Paulo Sérgio fechou bem o ângulo, ele não conseguiu tirar. O Zico, Ledesma, Zizinho, Narreira, de novo o Zizinho. Outra vez Narreira, toca com o Robles, vai para cima do Edinho, tenta a jogada, o Edinho faz a marcação, Robles prende, procura alguém para jogar, bola bateu no Edinho. O Renan divide ali com o Fabian Vazquez, ficou melhor para o mexicano, Zizinho. Sai o Júnior na marcação e o toque de bola, o toque de mão do Zizinho. Vai ser cobrada a falta aí pelo Júnior, o toque de mão do Zizinho. É tudo aberto, o Júnior vai arriscar mais uma vez o chute a gol, mandou o pé direito nela, pegou o Ledesma. Tendo um pouco de dificuldade, mas conseguiu defender. Vem a equipe do México, Zizinho, Paulo Sérgio defende bem, Robles pega a sobra, vai para cima do Edinho. O Edinho não tomou um drible hoje. E olha como ele já disparou lá na direita para receber. Mas a bola do Paulo Sérgio foi meio complicada, não deu para o Edinho dominar. Nove para o Brasil, um para o México. Estamos no terceiro e último tempo do jogo. Magal, Edinho. Júnior. Magal passou pela esquerda, Júnior arriscou de longe, Ledesma, estalmou. Volta para a jogada, Renan. Repõe o Brasil no ataque, olha o Júnior, ajeitou e ia tentar tirar do Vazquez que chegava na marcação. A bola espirrou um pouco, chegou o goleiro. Edinho fez mais um corte ali para cima do Robles. Jogou bem, Fabián Vazquez, gol do México. E um belo gol de Fabián Vazquez. Limpou bem o lance e tocou no canto esquerdo, bem junto à trave de Paulo Sérgio. Belo gol, Fabián Vazquez. Tem 29 anos, foi campeão mexicano pelo León em 93. Joga no meio do campo, no futebol de campo. 29 anos de idade e marca o gol da equipe mexicana. 9 para o Brasil, 2 para o México. Olha o Edinho. Saída de bola com o Fabián Vazquez, pisou. Conseguiu ainda se recuperar. Rodrigues. Vai levando. Toca na esquerda. A bola muito esticada. O Narreira não dominou e o Júnior repõe. Magal e Júnior. Está vendo ele? Edinho. Júnior. Só pelo alto. Saiu e deu um soco nela o Ledesma. Flores pega a bola, pode puxar o contra-ataque. Prendeu, jogou. O Magal está na marcação. O Flores ainda consegue se livrar. Outra vez vem dividindo o Brasil. Agora com o Edinho. E sai com ela. Faz o drible em cima do Narreira. Vem o Magal. Júnior. Torcida já está cantando bicampeão para a seleção brasileira. Sai jogando o time do México com o Narreira. Flores. Passamos de 4 minutos do último tempo do jogo. 30 anos. Globo e você. Tudo a ver. Copa América de Futebol de Areia. Oferecimento. Topper. Kaiser. E Fisk. Brasil responde a bola com o Paulo Sérgio. Edinho. Teve dificuldade para dominar. Conseguiu ainda insistir. O Júnior esticou demais. Adiantou demais. Mas ele mesmo vai lá brigar. Toma. Tranquiliza tudo com o Paulo Sérgio. O Brasil começa de novo. Bola para o Magal. Enfiado lá o Renan. Tenta fazer o giro para cima do Fabián Vázquez. Jogada foi limpa. Foi normal. Sai para o jogo. Fabián Vázquez. Camisa 6 mexicana. Flores. Rodrigues. Arrisca de longe. Paulo Sérgio. Edinho. Sai o trabalho do Magal. Encara o Flores. Grande drible. Agora o cruzamento. Ele tentou o toque. Para o Renan. Saiu o Rodrigues na cobertura. Flores veio para o contra-paque. Magal já veio buscar. Júnior. Com o Paulo Sérgio. Edinho está enfiado lá na esquerda. A bola é para o Magal. O Fabián Vázquez vem na marcação. É duro na marcação esse jogador mexicano. Muito eficiente. Fica com a bola. Flores. Errou tudo ali na tentativa de devolver a bola. Nove para o Brasil. Dois para o México. Júnior. A tentativa era por cobertura. Você viu como a bola passou raspando. Bruce Willis. Em duro de matar dois. Temperatura máxima. Hoje, uma da tarde. Vem o time do México. Fabián Vázquez. A torcida em Santos está no ritmo do Brasil. Empolgada. fazendo a festa. Placar de nove a dois para a seleção brasileira. Conquistando o bicampeonato da Copa América de Futebol de Areia. Indo para 27 jogos de invencibilidade. O Brasil não sabe o que é perder em dois anos de disputas no futebol de areia. Olha o Zico. Pode pintar mais um. Não conseguiu bater firme na bola. Sentiu ali um pouco o pé direito o Zico. Júnior. Renan. Júnior. Vai o Zico. Vem dividindo o Flores. O Zico acabou pegando um pouco o pé do Flores. O arremesso é para o Brasil. O Júnior Negão. O Zico. O Júnior Negão. Veio de novo o Flores e tomou. E lá vem bola para ele. Saiu bem o Júnior para cobrir. Jogar com o Paulo Sérgio. Joga na direita para o Renan. Deu para o Zico. Mas deu mais para o Vasquez. Dominou Fabián Vasquez. Rodrigues. O México vai tentando alguma coisa. O passe do Rodrigues é cheio de defeito. Domina o Júnior Negão. O Zico está na esquerda. Livre, livre. O Zico recebeu do Júnior. Tocou para o Renan. E o Brasil marca mais um bonito gol em Santos. Brasil. Gol do Brasil. Gol de Renan. Na belíssima visão de jogo do Júnior. Que tocou para o Zico. De primeira. Um presentão para o Renan marcar o dele. O décimo gol do Brasil. 10 a 2. É o placar para a seleção brasileira. Com 7 minutos e 18 segundos. Desse terceiro tempo. Olha a tentativa do Del Toro. Teve até o espaço para bater. Brasil vai comemorando o bicampeonato na Copa América. Mais um show brasileiro no futebol de areia. Flores. Arriscou um chute firme o Fabian Vasquez. O Brasil já vem de novo. Zico toca. Cláudio Adão vai buscar. Vem o Del Toro. Ledesma toca para Rodrigues. Rodrigues para o Flores. O Júnior vem na marcação. Zico. Júnior negão. Zico. Saiu bem o goleiro. Lá vem Flores. Que grande bola para o Rodrigues. E ele perdeu o gol. A bola... Quando veio ele se esticou para tentar o toque para a rede. E acabou batendo para fora. 8 minutos e 25 segundos. Rodrigues. Júnior faz o corte. Consegue se antecipar bem. O Fabian Vasquez. Cláudio Adão volta. Toma para o Brasil. Protege. Gira. Olha. Paulo Sérgio. É a melhor opção. É para o goleiro a bola. Júnior. Cláudio Adão já se mandou. O Júnior arriscou de longe. Hoje no Domingão do Faustão tem Martinho da Vila, Erasmo Carlos, Vanderleia, Os Vips, The Fever's, Golden Boys. Uma festa aí da Jovem Guarda e também da música popular brasileira com Martinho da Vila. Tudo no Domingão do Faustão. Zico. Boa bola para o Júnior Negão. Devolução para o Zico. Passou por ele, mas o Cláudio Adão não passou. Gol! Brasil! Vai o Zinho do Brasil! Décimo primeiro gol do Brasil na decisão. Passou pelo Zico. Chegou no Cláudio Adão. E aí é bola na rede. Onze. Onze para o Brasil. Dois para o México. Olha que golaço. Um golaço do Luiz Flores. Bonito lance. Na saída ele teve o espaço, levantou, bateu e mandou para o gol. Olha aí. Belo gol. Onze a três no placar. O México diminui. O Brasil continua com a vantagem absolutamente tranquila de oito gols. com nove minutos e vinte. Do terceiro tempo. O México ainda tenta diminuir um pouquinho essa diferença. Paulo Sérgio vai sair no pé do Fabián Vázquez. Fica com ela. Bola é para o Júnior Negão. Rodrigues tenta o corte. Negão insiste na dividida. Flores. Deu de presente para o Negão. Agora para o Zico. Olha mais um do Brasil. Na trave. Na trave a bola do Zico. Fabián Vázquez. Flores. Aí o Cláudio Adão ajudando a defesa. Paulo Sérgio. Vem para a reposição. Zico. Chegamos aos dez minutos. Faltam dois para terminar. E o Zico. Olha o que ele ia fazendo com o goleiro. Iria um desvio. Mas é Roberto White. Diz que não. O México já está de novo com a bola. Narreira. Luiz Flores. Robles. Pegou completamente errado na bola. Falta um minuto e meio. para o final do jogo. Para o Brasil conquistar o título de bicampeão da Copa América de Futebol de Areia. O Brasil que está agora para acabar o jogo com o time base. Edinho, Júnior, Cláudio Adão e Zico. E o Paulo Sérgio no gol. Olha o Zico. De cabeça. Gol! Brasil! Zico! Mais um de Zico. No cruzamento do Júnior. O toque de cabeça matando o goleiro. Décimo segundo gol do Brasil. Doze a três. Conquista o título no Brasil. E com um show. Uma grande exibição da seleção brasileira. Toque de bola fácil. Controle de bola bonito. Visão de jogo. Faz uma grande partida a seleção brasileira. No futebol de areia. E vai cada vez mais ganhando a atenção. Empolgando o público. Trazendo muita gente para a arena aqui na praia do Gonzaga em Santos. Todo mundo vibrando. Com os craques. Com os grandes talentos. Que estão reunidos aqui no futebol de areia. E com a exibição de muita categoria dos jogadores do Brasil. Doze a três no placar. É ruim de ganhar desse time. Claudio Adão. Olha o passe com o peito para o Zico. Se estica todo o Ledesma para fazer a defesa. Esse tipo de jogada. Que os adversários não conseguem fazer com a frequência que o Brasil faz. E aí é complicado mesmo. Aí o desequilíbrio. Fica evidente. Toque de mão do Fabian Vazquez. Onze minutos quarenta e oito segundos. São dez segundos agora para o final do jogo. Para explodir de vez. A galera por aqui com o bicampeonato do Brasil. Já vem com contagem regressiva a torcida. Termina o jogo. Fim de partida em Santos. Doze a três para o Brasil. Daqui a pouquinho nós vamos conferir toda a cerimônia de entrega dos troféus. A festa do Brasil. Já, já. Trinta anos. Globo e você. Tudo a ver. Copa América. Para você ligado na Globo. Estamos de volta. A praia do Gonzaga na cidade de Santos em São Paulo. Onde o Brasil faturou o bicampeonato da Copa América de Futebol de Areia. Seleção Brasileira goleando o México. Doze a três. Brasil campeão. O México ficou com o vice campeonato. A Argentina que ganhou do Canadá na primeira partida de hoje por dois a um. Ficou com a terceira posição. Você está revendo aí um dos gols mais bonitos do jogo. O lançamento do Júnior. O Zico ajeitando para o gol do Renan. Seleção Brasileira realmente desfilando muito talento nas areias aqui da praia do Gonzaga em Santos. A galera saudando os jogadores. E nós vamos nos preparando para a cerimônia de premiação. O Brasil que ganhou a Copa América de Futebol de Areia no ano passado. No ano passado nós tivemos Brasil, Uruguai, Estados Unidos e Chile. Essa foi a classificação. Brasil campeão com o Uruguai vice. E os Estados Unidos ficaram com a terceira posição. Nesse ano, novos participantes. O Brasil repete o lugar mais alto no pódio. Brasil campeão da Copa América com o México. Na segunda colocação, a Argentina em terceiro. O Canadá em quarto. E isso tudo é um grande aquecimento para o segundo mundialito de futebol de areia que vai acontecer no mês que vem em Copacabana, no Rio de Janeiro. Mais uma vez o Brasil vai estar enfrentando equipes fortes de todo o mundo no mundialito. E nós vamos agora para a premiação. Enquanto isso, estamos aqui com o Júnior. Júnior, já são 27 jogos de invencibilidade, dois anos. Sem perder, você diria que essa seleção é invencível? Pelo jeito é, né? Não, eu não queria chegar a esse ponto. Vou dizer uma coisa. Agradecer a rapaziada lá, os surfistas do Bahamas, que são, na verdade, os nossos sparring, né? Porque a gente treina com ele, por isso que fisicamente a gente está bem. Porque às vezes eles também são responsáveis um pouco por essa imbatibilidade. É isso aí. O Júnior se referindo aos surfistas lá do Rio de Janeiro, do condomínio Barra Mais, em frente ao local onde ele costuma ir à praia jogar futebol, enfim, treinar com surfistas. A participação aí do Roberto Sander, conversando com o capitão do Brasil, Cracão Júnior, enquanto a cerimônia de premiação está sendo feita pela Argentina. Na terceira posição, o goleiro Ubaldo Filhol. Aí o Filhol recebendo o troféu, representando a seleção da Argentina. O Filhol, terceiro colocado, o time argentino na Copa América de Futebol de Areia. E agora, a segunda colocação, o capitão Luiz Flores, camisa Béis do México, vai ali para receber o seu prêmio para a seleção do México. Segunda colocada, o México que venceu a Argentina na primeira rodada e perdeu hoje para o Brasil. O México foi massacrado hoje pelo Brasil, mas apresentou uma boa seleção, uma boa adaptação com a areia à equipe mexicana. Perdeu para o Brasil, perdeu para uma seleção evidentemente muito mais forte do que qualquer outra. Está aí o Luiz Flores, capitão do México, recebendo o prêmio pela segunda colocação mexicana na Copa América. Em terceiro, a Argentina. Em segundo, o México. E agora vai o capitão do Brasil, o Júnior. Para receber toda a saudação da galera. Toda a festa do público em Santos. Com certeza também, do amigo ligado na Globo, vai recebendo aí os parabéns. O capitão Júnior, que é um dos grandes comandantes, incentivadores dessa modalidade do futebol de areia. Faz questão de estar sempre presente, jogar o tempo todo, mostrar todo o seu trabalho. E está aí o Júnior recebendo o troféu, o bonito troféu, como bicampeão da Copa América de futebol de areia. Está aí o capitão Júnior, erguendo o troféu, mostrando, dividindo com todo o público, a alegria do bicampeonato. Está aí o Júnior. O Brasil, portanto... O Brasil, portanto... O distinto público vai...